Música Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia eu tenho um beijo Na televisão O galão, beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe, beijão, bebe Pena no popô Um beijo Tama em bebejo Um beijão Tem um beijo estralado Um beijo, um beijão Tem um beijo de cinema Um beijo de amor Tem um beijo de amigo Um beijo de dor Será que tem beijo? Não sei Só que também tem beijo bem bom Bom, bom Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijar é tão bom Um beijo de dor Obrigado.